E aí galera, beleza? Vou resolver uma questão aqui de química do vestibular de medicina de 2016 da UNP. Uma questão bem simples, ela é sobre estequiometria. Então você tem aqui, vai falar sobre a aspirina, fala que é um analgésico mais conhecido do mundo, contém ácido acetil salicílico, a estrutura está aí ao lado. Além do curador, esse ácido também é usado para proteger o coração de doenças, pois ele também impede a formação de coágulos. Agora entra a parte que vai nos ajudar a resolver, vai dar informações para resolver. O número de átomos de carbono existentes em uma dose oral de 1 grama de ácido acetil salicílico é? Você tem aí embaixo dado a constante de Avogadro, que é 6 vezes 10 elevado a 23. Então 1 mol equivale a essa quantidade de 6 vezes 10 elevado a 23. Se você tiver 1 mol de átomos, moléculas de bananas, de laranjas, você vai ter aí 6 vezes 10 elevado a 23 dessas coisas. Ok? Então bora lá. Deixa eu vir para cá para a gente ter mais espaço. Repetir a parte do anunciado, que pergunta quantos átomos de carbono existe em uma dose oral de 1 grama de ácido acetil salicílico. Então tem duas informações que são importantes sobre essa substância. A primeira é a sua fórmula molecular, C9H8O4, que diz os elementos e as quantidades de elementos que a gente tem nessa molécula. O que vai importar aqui vai ser a quantidade de átomos de carbono. Então em uma molécula de ácido acetil salicílico você tem 9 carbonos. Outra informação importante vai ser a massa molar, certo? Que é 180,159 gramas por mol. Saber entender, saber ler esse dado aqui vai fazer com que você resolva qualquer questão de estequiometria, certo? Como assim? Pô, o que é que isso quer dizer? 180,158 gramas por mol. Quer dizer que 1 mol dessa substância tem essa massa aqui. E lembrando que 1 mol é essa quantidade. Então 1 mol de ácido acetil salicílico é 6 vezes 10 elevado a 23 moléculas de ácido acetil salicílico. E isso vai ter a massa de 180,158 gramas. Resolvi a questão? Não, só estou interpretando aqui esse dado. Agora vai entrar o que a questão quer. Bem, quando você tiver 1 grama dessa substância, você vai ter quantas moléculas? Bem, se 6 vezes 10 elevado a 23 equivale a 180,158 gramas, então x vai valer 1 grama. Quando você fizer essa regrinha de 3 aqui, certo? Você vai chegar a esse resultado. 0,033 vezes 10 elevado a 23, ou em notação científica, 3,3 vezes 10 elevado a 21. Eu andei a casa para cá, 1, 2. Então 10 vai vir para cá, 23, 22 e 21, como eu coloquei aqui. Isso é a resposta? Não. Isso daqui está dizendo para você a quantidade de moléculas de ácido acetil salicílico vai equivaler a 1 grama. Bem, vamos à última parte. Se você tem essa quantidade de moléculas aqui, e em cada molécula você tem 9 carbonos, você multiplica por 9. Aí você vai ter 29,7 vezes 10 elevado a 21. Ou 2,97 vezes 10 elevado a 22. E tem uma alternativa que chega bem próximo disso aí. Deixa eu voltar para cá. Seria essa daqui, letra D. 3, a gente viu lá 2,97. Arredonda aí para 3 e vezes 10 elevado a 22. Valeu. Questão muito simples.